Ei, o Mega tá na área Não existe nada em nosso caminho Apenas dois corações e um desejo Pega, te pega, te pega, te pega, pega, pega Toma a revoada, toma a revoada, toma a revoada Quando o Mega tá tocando, o vagabundo quer dançar Lembranças do meu coração Sentados no sofá da sala Falamos da nossa paixão Eu digo as palavras sérias Eu canto o meu coração